Eu quero te dizer três dicas importantíssimas e que fazem toda a diferença numa visita técnica. A primeira dica é analisar todo o espaço para saber qual área disponível temos para o design de parede. A segunda dica é você saber se vai ter outra instalação além do design de parede pintado. Neste caso, a gente vai fazer uma aplicação de adesivo de vinil, é esse que está aqui atrás. Então, naquele espaço ali a gente não vai pintar. A terceira dica é saber se já existe alguma inspiração no espaço. Neste caso, a gente tem a fadinha do dente, então o design de parede vai ser todo baseado no que a gente tem, que é a fadinha.